Editorial Carlãozinho Foi em 2004, após a festa de entrega de prêmios da Confederação Brasileira de Motociclismo, então capitaneada por Lincoln Miranda Duarte, que surgiu a ideia de publicarmos um livro. Naquele ano, eu era editor-chefe da revista Motociclismo e meu pai, o Carlão Coachman, segundo vice-presidente da entidade, eleito por aclamação. Lincoln me ligara dias antes para pedir uma ajuda. Quero homenagear seu pai. O trial está completando 18 anos de Campeonato Brasileiro e eu gostaria de mostrar no evento que ele foi o precursor da modalidade. Será o último ato da noite. Fotos enviadas, festa linda, teatro cheio em Belo Horizonte, todos os campeões do ano. Prêmios entregues, o salão se apaga e as fotos que enviei são mostradas no telão. Lincoln, emocionado, homenageio amigo e parceiro de entidades. Lágrimas e aplausos, nem preciso dizer como foi emocionante aquilo. Serei eternamente grato ao Lincoln. Ao final da homenagem, percebi que muitos estavam surpresos. Carlão, você e o trial? Eu não sabia. Confesso que ouvir aquilo foi, no mínimo, estranho. Como não sabiam? Estávamos no seio do nosso esporte, cercado por pessoas que conheciam o Carlão há décadas. O pai militava em todas as modalidades do motociclismo esportivo e era figura frequente em todas as provas nacionais e internacionais. Como não sabiam de seu envolvimento com o trial, a modalidade que ele literalmente ajudara a introduzir no país e da qual fora, nos primeiros anos, seu maior incentivador? Tomei um susto. Desconhecimento mesmo? Ou seria falta de memória? Era preciso fazer algo para recuperar a nossa história, descobrir ou redescobrir seus personagens e contar para o maior número de pessoas possível. Poucos dias depois, surgiu a ideia de escrevermos um livro juntos, contando a história do motociclismo brasileiro a partir das memórias do próprio Carlão. O pai ficou iluminado de alegria e começou a rabiscar suas memórias, mas, infelizmente, sua partida precoce, em 2006, nos impediu de fazermos aquele livro. Mas por quê? Cresci em uma família que sempre reconheceu o valor da história, da nossa história. Meus antepassados americanos chegaram ao Brasil logo após terem perdido a guerra da secessão nos Estados Unidos. Eram sulistas, plantadores de algodão, e vieram ao Brasil para recomeçarem suas vidas. Ajudaram a fundar as cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Um deles, John William Colchman, era dentista e deu início a uma saga que permanece na família até os dias de hoje. A mais antiga família de odontólogos do mundo, em que todas as gerações tiveram ao menos um dentista. Caso do meu pai, tios e primos. Do outro lado, meu bisavô, Francisco Escobar, fora senador da República e prefeito da cidade de Poços de Caldas. Era amigo pessoal de Euclides da Cunha e grande incentivador e parceiro no livro Os Sertões, além de amigo íntimo de Rui Barbosa. Um outro tio-avô, Rafael Ribeiro da Silva, fizera parte da Última das Bandeiras e lutou a Revolução Constitucionalista de 1932 pelo Estado de São Paulo. Cresci ouvindo estas histórias na casa das minhas tias-avós. Fui diversas vezes acompanhá-las a São José do Rio Pardo durante a Semana Euclidiana para receberem as homenagens dedicadas ao pai delas, meu bisavô. Não era para mim a história do Brasil apenas contada nos livros de história. Algo distante. Era a nossa história, da família e de seus amigos, como é de fato a história do Brasil, uma história de brasileiros. Hoje, 16 anos depois da ideia original, está nascendo o nosso primeiro livro, resultado de um trabalho que ganhou forma em 2012, quando decidi montar nossa base em Indaiatuba para reunir os documentos necessários para desvendarmos a trajetória do sexto maior mercado de motocicletas do mundo. Mais de 27 milhões de motos circulam atualmente pelo Brasil em mais de um século de história. Uma história que, sempre bom lembrar, é escrita por pessoas. Vou reforçar. São as pessoas que escrevem a história. As motos, as fotos, os recortes de papel ou pedaços de jornal, os filmes editados, os vídeos, tudo isso, assim como este livro, são obras de pessoas e permanecem depois da nossa partida para registrar, lembrar e relembrar a história que é feita por gente. Para chegarmos até aqui, foi preciso insistir, persistir, resistir, talvez nossas principais qualidades. Foi preciso também ter quem acreditasse, começando pela minha família, minha esposa Carla e os filhos Bruno e Lídia. É preciso falar de quem acreditou no momento zero e que ainda segue conosco. Aos que passaram e aos parceiros de projeto, gente que acredita na bandeira que levantei e que já não carrego só. Também precisamos agradecer àqueles que estão por trás das marcas que nos ajudaram a financiar este trabalho. Vou falar deles todos, mas não aqui, nesta carta. Aqui não caberia mesmo. Vou contar a história deles neste livro, Duas Rodas e Uma Nação. Paixão por motocicleta que finalmente está nas suas mãos. Espero que curtam a viagem e que seja tão boa quanto é andar de moto.